O que espero de você é um amor sem fim Que venha a minha para me acolher Mesmo em tempo, enfim Caminhando ao meu lado, comendo fechado e fazendo valer Sem temer inimigo, nem mesmo castigo pronto pra vencer Nem o tempo e a distância terão importância, não vou amalar Essa nossa amizade, nenhuma maldade pode se parar Sei que estive ausente, mas em pensamento eu lhe acompanhei Pode contra comigo, meu ombro amigo, eu nunca falhei Você vai viver com mais muitos anos Vai mudar, resumo seus sonhos, vamos E se cansar, nunca vence em desistir Olhe pro lado e sareia Vai mudar, resumo seus sonhos, vamos E se cansar, nunca vence em desistir Olhe pro lado e sarei aqui Viu nascer um amor Com pureza no ar, sentimento tão bom E se cansar, nunca vence em desistir Tem o gosto do mel E se cansar, nunca vence em desistir Os que me faz enxergar Corta do meu coração, vem expulsar Soledão, soledão, soledão Vou me entregar com prazer E com você caminhar Dessa nossa união Três people do mel E o metaphacceptivo E se cansar, nunca vence em desistir Olá, rapaziada! Acabamos de fazer um show maravilhoso aqui no showlivre.com, certo? E esse repertório, essas músicas, esse show estará completo nas plataformas digitais, certo? Pra quem quiser curtir. Aqui vai um salve do... Samba de voz!